E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só, hoje esse react, esse vídeo que eu vou trazer pra vocês é uma parada um pouco antigo, mas que vale a pena trazer agora nesse momento, já que no momento atual não tem tanta rivalidade, tanta rixa assim entre os b-boys, os b-girls e tal. Tem alguma coisa aqui, outra ali, mas não é muito rivalidade como antigamente. Pras pessoas que não conheceram esse tempo, que eu vou mostrar aqui no react, tinha uma época aqui em Manaus que as crews, né, Nativos Crew e Revolução Cannibals, teve alguns integrantes dessas duas crews que criaram crews diferentes. Não era bem dizer uma crew, era tipo um cartel que um se diferenciava do outro. Um era o emo-punk crew e o outro era o killa-funk crew, entendeu? Foi uma coisa meio confusa, mas que ao mesmo tempo fazia um sentido legal pra aquela época, entendeu? E foi uma coisa que deu bom por um lado, uma coisa que deu ruim por outro, porque cada cara, né, que foi pra essas crews diferentes, crew de origem, já tinha, né, as suas crews. Alguns b-bots, como eu falei, eram do Cannibals, outros eram dos ativos crew. E aí, acabou que se separaram pra formar essas crews, né, que eram o emo-punk e os killa-funk. E com isso, se tornou uma rivalidade muito grande dentro das crews. Hoje em dia, eu vendo agora, atualmente, é curioso demais ver aquele tempo lá, com outros olhos agora, porque, como eu falei, teve consequências que foram boas, tendo criado esses dois cartéis. E outras consequências que não foram legais, porque querendo ou não, dividia, né, as crews. Mas, enfim, vamos pro vídeo aqui, vocês vão entender como é que foi, como é que era, era uma rivalidade imensa, e é muito divertido ver isso hoje em dia. E eu fiquei pesquisando, 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 e quis trazer pra vocês aqui, beleza? Não se esqueça de me seguir no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na sua tela, porque sempre que eu posto um vídeo aqui no canal, eu dou um pequeno breve spoiler lá no meu Instagram. Então, eu posto também outras coisas lá, que eu não posto aqui. Então, me segue lá, caso você não me siga, e tamo junto, é nóis, apreciem o vídeo aí que tá... Massa! Pronto, de boa noite, gente. Eita, já começou a perder, hein? Ainda se a gente saiu ali, o bocadão. Pra quem não sabe, do lado daqui do carro, onde o Young Green é o Kilafante, do lado de lá é o Nativo Stu e o EnnoBunk. Vamos lá. Vamos lá. E aí o que é o 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 Galera de agora Conhecer como é que era antes a vibe E a gente espera que essa vibe Quente volte a essa atmosfera louca E volte agora atualmente Depois que passar toda essa pandemia E o break voltar com tudo aqui em Manaus Beleza? Tamo junto É nóis, compartilha o vídeo aí Pra quem você quiser, se você gostou Compartilha porque é assim que você me ajuda Tamo junto